Coloca a minha querida Daye Oliveira aqui pra mim porque ela já vem trazendo informações ao vivo, tá? Sobre uma agressão que aconteceu no centro da cidade aqui em Três Lagoas. Daye Oliveira, antes de qualquer coisa, bom dia! Aonde que aconteceu essa agressão e como foi? Oi, Rúdia. Bom dia a você, bom dia a toda a nossa audiência do TVC Agora. Rúdia, aconteceu na região central aqui de Três Lagoas ontem no período da tarde e conforme o boletim de ocorrência, a vítima foi espancada pelo próprio esposo por socos, pontapés e pauladas. Quando ela chamou a polícia, os policiais chegaram no local e conforme o relato, viram ela totalmente coberta de sangue, além de diversas lesões pelo corpo por conta das pauladas, dos socos e também do pontapé. O agressor já tinha fugido, não estava mais no local. E por conta dos ferimentos, o policial precisou encaminhar a vítima até a unidade de pronto atendimento 24 horas, que é a UPA ali no bairro São Carlos, para receber atendimento. E diante dos ferimentos graves, ela precisou ficar até mesmo em observação após o atendimento presencial que ela recebeu ali, o atendimento preventivo que ela recebeu. Rude, uma situação de covardia, a gente pode utilizar essa palavra, porque o próprio esposo tem a coragem de bater na mulher e ainda fugir e segue, inclusive foragido até o momento, é muito triste, tá? Até as informações que nós recebemos no período da manhã, a vítima continua em observação ali na unidade de pronto atendimento 24 horas e a polícia na busca do agressor. Eu volto com você aí no estúdio.